O governo do estado lançou o Pop Rua RS, um programa que vai atender a população em situação de rua. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem cerca de 7.500 pessoas vivendo nessas condições. O programa vai atuar com investimento de 1,7 milhão do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva. Inicialmente, a ação vai contemplar as cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Rio Grande, durante três meses. Mas a ideia é ampliar o programa ao longo de 2021. Provendo o atendimento às demandas mais básicas dessa população, como alimentação, também, claro, dentro do caso da pandemia, toda a articulação para promover a testagem em relação ao covid, a pernoite, a saúde dessa população em situação de rua nessas cidades. O Pop Rua RS é coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social e vai contar com a parceria de entidades nos municípios. Atualmente, junto aos restaurantes populares, a instituição vem identificando um aumento no número de pessoas em situação de rua. Então, esse projeto vem a fortalecer todas as ações que garantem ou que buscam garantir uma situação mais digna para essas pessoas. Essa é uma grande necessidade para o morador de rua, alimentar-se adequadamente. E nós da Rede Calabre nos propomos 200 atendimentos com distribuição de mais de 300 quintinhas, com banho, higienização. Então, são todos os serviços esses que o morador de rua demanda. Então, esse é o impacto direto. Além dos cuidados com distribuição de máscaras, produtos de higiene. Além de prover-se aqui o atendimento material das necessidades básicas, é importante também dar o suporte emocional, o suporte que permita a essas pessoas recuperarem a confiança e, assim, buscarem um horizonte melhor para si mesmos, para suas famílias. Também os encaminhamentos, as informações sobre direitos humanos são preocupações que nós temos. Nós vamos contemplar a população LGBTQI+, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, entre outros. Entre os jovens, adultos, idosos e famílias em situação de rua. Entre os jovens, adultos, idosos e famílias em situação deactly. Legenda Adriana Zanotto